Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Infelizmente não estamos na época de caju, mas aproveitando a rima vai tomar no seu cu. Vai pra lá seu arrombado, vai pra lá. Entra Bartolomeu. Vem pra cá, Bartolomeu. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Tudo bem, Bartolomeu? Tudo bom. Bartolomeu quer dizer que você é o Bartolomeu? Aham. Sou eu sim. Quer dizer que você faz o estilo galã? É o que dizem. É o que dizem? É o que dizem por aí. Você tem um cabelo esvoaçante, um cabelo bonito, um dente que parece mentex? É. É. Quer dizer que você é o Bartolomeu? Eu sou, meu nome é Bartolomeu, mas eu sou conhecido como Bart, né? No ramo que eu trabalho, é. Ah, quer dizer que no ramo que você trabalha, você faz o que? Eu trabalho na agência Home Girosh Kidoy, no Japão. Quer dizer que você é modelo? Sou modelo. Quer dizer que você é conhecido como Bart? Bart. Então, Bart, vai pra mim. Muito boa, viada. Brincadeira. Tá bom. Pra descontrair, tá certo? Tá bom. Bartolomeu, você, me parece que você tem um pedido bom aqui, não Bartolomeu? Creio que sim. Qual é o seu pedido, Bartolomeu? Eu queria pedir um dos quadros antigos do Hermes e Renato, pra me matar a saudade daquelas duas figuras explosivas. Quer dizer que você quer rever os quadros antigos do Hermes e do Renato? Aquela dupla explosiva. A dupla de arrombados. Tá certo, então. Vamos abrir o Portão da Esperança! MTV apresenta Hermes e Renato em baile de carnaval. Baile de carnaval. Baile de carnaval. Mas que teteia! Ai! Gostosa! Puta merda, Hermes! Aquela nifetinha tá te olhando! Vai lá, Hermes! Não perdoa! É hoje que eu tiro a cueca! Casa, comida e roupa lavada, vai! E aí, Benzinho, qual o seu nome? Meu nome é Valdemar, ô porra! Puta que pariu!